E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como estão as minhas kitnets no Brasil. Pra quem não sabe, eu saí do Brasil, já tenho um bom tempo, moro nos Estados Unidos, mas as minhas kitnets continuaram lá. E aí, quer saber se tá dando tudo certo? Então, vem comigo! E aí, salve, salve, pessoal! Eu sou o Rogério Pinheira, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vlog direto de Orlando, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, estado quente. Hoje um pouquinho, aquele dia mais ou menos, né? Um pouco mais pra frio. E eu estou com a camisa do Brasil aqui, comemorando a vitória de ontem sobre a Inglaterra poderosa, a Inglaterra. Mostramos lá que o nosso país realmente é o país do futebol, mesmo não estando com o time entrosado, com jogadores novos. E é isso aí, rapaziada. Quem não assistiu o jogo, vai lá assistir que valeu muito a pena. Então, rapaziada, ó, eu já quero já iniciar dizendo, pedindo pra você se inscrever aqui no canal, dá aquela moralzinha, inscreve aqui. Rogerinho Vlogs é o canal, dá aquela moral aí, deixa o seu comentário aqui sobre o que eu vou falar. E não pode esquecer do like, né? Tem que dar o like pra quê? Para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante. Então, quero te pedir que você venha se inscrever também. Então, rapaziada, o assunto de hoje é minhas kitnets no... Deixa eu ver meu cachorrinho que está aqui atrás aqui. Ah, vou voltar porque... Porque tem um cachorro ali, meu cachorrinho está me seguindo e já viu, né? Então, assim, o meu assunto de hoje é falar sobre as minhas kitnets do Brasil. Rapaziada, fica mandando comentário. E as suas kitnets do Brasil? Vendeu suas kitnets e tal? Estão paradas suas kitnets? Como é que... Andam suas kitnets? Então, rapaziada, eu vou dizer uma coisa pra você. As minhas kitnets, todas elas estão muito bem. Obrigado. Cara, show de bola. O que eu fiz? Só pra você entender o que eu fiz com as minhas kitnets. Eu simplesmente... É... Peguei num prédio que eu já tenho, né? Cinco apartamentos. Quem me segue é aquele meu primeiro prédio de kitnets. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente, rapaziada, peguei um morador mais antigo e deixei ele tomando conta. E não tive mais problema. Olha aqui o meu cachorrinho aqui, ó, fazendo... Fazendo... O que ele está fazendo ali, hein? Cocô não é porque ele já fez. Então, vou ficar de olho nele aqui. Mas então, voltando aqui, rapaziada. Eu peguei uma pessoa bem antiga, que tinha mais tempo, que entrou desde o começo, lá no... É um dos meus primeiros equilindos. Deixei ele coordenando, rapaziada. Deixei coordenando lá. E com isso, né, a gente fez um bem bolado, um combinado. E o que aconteceu com isso? Dessa forma, não tive problema algum. Então, quando eu preciso reformar alguma coisa, pintar alguma coisa, ele que vai lá e compra a tinta pra mim. E aí eu vou e pago, lógico, né? E ele que vai lá e contrata o pedreiro, contrata a pessoa que vai fazer, no caso, essa manutenção. Dessa forma, o que aconteceu? Dessa forma, eu já não tive mais problemas, né? Então, eu pude realmente poder, daqui dos Estados Unidos, administrar. Porque, não sei se vocês... Vocês que já me acompanham há muito tempo, vocês lembram que eu cheguei a anunciar. Eu já fiz um vídeo anunciando esse prédio. Porque, como eu ia vir para os Estados Unidos, eu fiquei com medo. Fala, poxa, eu vou deixar aqui e tal. E pode ser que eu tenha muitos problemas. E para mim, deixar fechado não vale a pena. E aí eu tive essa brilhante ideia. E, graças a Deus, deu muito certo. Então, as minhas kitnets... Só para você ter ideia, eu já aumentei. Então, hoje, minhas kitnets... O aluguel dela é R$ 800,00 cada uma. Então, assim, minhas outras kitnets já aumentaram daquele segundo prédio para R$ 1.000,00 cada uma. E tem fila de espera, rapaziada. O pessoal sempre fica mandando mensagem para mim. Olha, quando vagar lá, você me avisa. Aí eu vou e salvo, né? Salvo aquela pessoa que está interessada para morar lá. Só que meus contratos, normalmente, um mínimo do meu contrato é um ano. Aí eu falo, olha, deve surgir uma vaga daqui tantos meses se a pessoa não for querer renovar o aluguel. Então, dessa forma que eu criei aqui, esse modelo que eu criei, fez com que eu pudesse ficar tranquilo aqui nos Estados Unidos, ganhando minha renda passiva. Então, assim, vale a pena... Pergunta de hoje, vale a pena morar fora do Brasil e ter kitnets no Brasil? Então, quero dizer que sim, rapaziada. Sim, vale muito a pena você estar fora, não só do Brasil, mas talvez em outra cidade, onde você precisa, em outro bairro, em outro estado que não seja o seu, você ter kitnets, sim. Então, depende da forma que você vai achar um meio para administrar. Eu, por exemplo, achei esse meio e, dessa forma, não tive problema nenhum. Consegui administrar muito bem e a pessoa que está lá administrando ficou feliz. Eu também fiquei feliz porque eu continuo ganhando minha renda passiva. E aí você pergunta bem assim, poxa, então você vai fazer mais kitnets? É os meus planos, eu tenho planos, eu tenho sonhos aí também, né? Então, objetivos de continuar investindo. Porque investir em imóveis, pessoal, sempre foi muito... É uma renda muito lucrativa. E, assim, isso já é dos nossos avós, bisavós, tataravós. Todo mundo fala que o melhor investimento é investir em imóveis. E kitnets nunca perdeu, cara. Nunca perdeu ali a... Como é que eu posso dizer assim? A sua força. Então, tem pessoas aí que a gente acompanha na internet aí, que tem seus prédios de kitnets, que tem aí, que faz mentoria de kitnets. Então, assim, os caras sabem o que estão falando, cara. Então, os caras estão ali todo dia. Então, assim, tem vários youtubers aqui falando sobre kitnets, que é muito legal. Aqui, para quem está chegando agora, ou para quem não conhece, eu tenho mais de 200 vídeos ensinando pessoas ou contando a minha história, meu dia a dia de construção de kitnets. Como eu fiz, quanto que eu paguei, como negociar com pedreiro, como negociar com arquiteto, como negociar para ter preços baratos, como achar promoções de material de construção, entre várias outras coisas. Deixa eu ver aqui meu cachorrinho. Ele está... Eu tenho que ir para lá, porque se eu não for para lá, ele vai ficar muito distante. Vem, Bill! Vem, Bill! Olha lá. Vem ele correndo, olha lá. Vem, Bill! Agora ele veio. Então, assim, rapaziada, então, eu quero dizer para você o seguinte, você que tem ultimamente visto só vídeos, eu falando aqui da minha vida agora nos Estados Unidos, para quem não sabe, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, só para reforçar, e hoje eu ajudo pessoas a vir para os Estados Unidos para morar e trabalhar legalmente através do Vista B2NW, é o meu trabalho, é a minha empresa. Então, a kitnet, ela é uma renda passiva, realmente. Ela é somente uma renda passiva, e nada mais do que isso. Então, assim, eu tento usufruir desse tempo, eu tento fazer com que esse dinheiro, ele fique reservado, porque ele acaba entrando com uma renda passiva, e como eu ganho e eu trabalho aqui para sobreviver. Então, vai ficando na continha lá, vai ficando na continha lá, mais uma hora ela vai ter utilidade, vai ter um outro terreninho, uma outra obra, alguma coisa desse tipo, que eu possa vir fazer para investir esse dinheiro. Então, vale muito a pena, apesar que aqui, cara, é 5 por 1, né? Então, 5 reais vale 1 dólar. Então, para nós, é muito interessante investir no Brasil. Então, eu quero dizer para você assim, ó, mesmo você estando no Brasil, você não está ganhando em dólar, mas você está no Brasil, assim como eu fiz lá atrás, que eu ainda estava no Brasil e investi em kitnet, eu quero recomendar você a investir em kitnet, cara. Não deixe de investir em kitnet, não, porque kitnet é boa demais. Mesmo se você tem um sonho de, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, mas isso não te impede de você ter renda passiva. Então, você pode sim ter a sua renda passiva, você pode sim ter kitnet, começou a ventar aqui, deve fazer barulho aí na câmera, mas entenda que é só uma ventania. Mas é isso, rapaziada. Então, assim, ó, hoje, domingão, resolvi fazer esse vídeo, porque a galera que me segue fica me perguntando como estão as minhas kitnets. Então, ó, vale a pena sim você morar nos Estados Unidos e investir em kitnets no Brasil, porque, na verdade, eu já investia quando eu estava, quando eu estava no Brasil, né? E como a renda vai entrando, eu não tive problema nenhum. Então, quero recomendar sim para você. Rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha. E eu quero já indicar um novo canal para você. Eu estou escrevendo, eu estou iniciando, inscrevendo não, iniciando um novo canal aqui no YouTube. É isso mesmo, rapaziada. Estou iniciando agora. Vem, viu? Vem para cá, viu? Vem. Estou iniciando agora um novo canal, um novo projeto, chamado Siga o Rogerinho. É isso mesmo. Siga o Rogerinho aqui no YouTube. É um novo canal. Iniciou agora, está fresquinho. Tem só dois vídeos. Mas se você puder entrar lá, dar aquela moral, seguir a gente, aquele comentário, pô, vai nos ajudar muito. Lá eu vou falar também da minha vida de uma forma geral, mais voltada aqui para os Estados Unidos. E esse canal aqui, eu vou falar dos dois. Um pouquinho dos Estados Unidos e um pouquinho lá das minhas kitnets, que foi onde eu iniciei todo esse canal, todo esse sonho, alguns anos atrás. Então, rapaziada, já se inscreveu, já deixou seu comentário, já deixou seu like. Então, quero te agradecer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, fui!